Então, vamos lá, galera. O que acontece? Qual é o padrão que vocês que estão rodando colastilina estão utilizando? Então, o padrão é sempre jogar para uma pre-sell, certo? E essa pre-sell pode estar no formato de Google Sites ou HTML mesmo, seguindo a estrutura que o Anderson passa, que a gente passa na 7Play Academy, e você manda para uma pre-sell, e da pre-sell, o seu prospect é direcionado para o advertorial, e do advertorial ele vai para a página de vendas, beleza? Então, o que acontece? A gente começou a testar uma nova estratégia, por quê? A gente percebeu que a gente estava tendo uma perca muito grande de cliques da pre-sell para o advertorial. Então, a gente estava perdendo muito clique. Na pré-pre-sell. Na pré-pre-sell, exatamente. Então, como a gente está perdendo mais de 50% dos cliques, nesse período aqui da pré-pre-sell para o advertorial, o que a gente fez? A gente pensou, e a gente já utilizava, já estávamos utilizando essa estratégia, e está performando muito bem no colastilina, e não só no colastilina, mas como em todos os produtos da 7Play Academy, beleza? E a gente acabou diminuindo a fricção do nosso prospect, tirando o quê? Tirando a pré-sell. A pré-pre-sell. A gente está jogando agora, eu vou até fechar aqui só para vocês entenderem, a gente não está jogando mais para a pré-pre-sell, a gente está jogando direto para a nossa pré-sell, que é o nosso advertorial. Por que a gente não jogava o nosso prospect, não jogava o nosso anúncio direto para o advertorial ou para a nossa pré-sell? Por quê? Por causa dos bloqueios no Facebook. Então, quando a gente joga diretamente para o advertorial, a chance de bloqueio é muito maior, certo? Então, como a promessa dentro do advertorial é bem mais agressiva do que na pré-pre-sell, a gente não conseguia direcionar diretamente para o advertorial. Mas é aí que tem uma sacada, que tem um plugin que nós utilizamos, que é um plugin conhecido como um camuflador, chamado Hotlink Plus. O que acontece? O que é esse plugin? Esse plugin é um plugin onde é instalado dentro do WordPress, então, primeiramente, para a gente utilizar esse plugin... Não é nosso. Não é um plugin nosso, é uma recomendação, é um plugin pago, então, fica ao critério de vocês adquirir. Pode ser qualquer outro camuflador. É, pode ser qualquer outro camuflador, mas esse camuflador tem uma opção que nós utilizamos, que é meio que o diferencial, que está fazendo a gente jogar o nosso prospect direto para o advertorial, e aí a gente está diminuindo a taxa de perca de clique, e, consequentemente, a gente consegue aumentar a nossa conversão, beleza? Então, esse plugin chamado Hotlink Plus, a primeira coisa que você precisa ter para utilizá-lo é o WordPress, então, você precisa instalar o WordPress. Lá no módulo 7, tem uma aula do Anderson, onde ele explica exatamente como instalar o WordPress dentro da sua estrutura, beleza? Então, após ter o WordPress instalado, você vai adquirir esse plugin, esse Hotlink Plus, e após ter adquirido o Hotlink Plus, você vai instalar, que eu vou mostrar aqui exatamente como vocês vão instalar, mas primeiro eu quero que vocês entendam, e após ter instalado, vocês vão fazer uma espécie de camuflamento, que é para isso que o Hotlink Plus serve, ele serve para camuflar links, e aí que vai a sacada. Com esse plugin, com esse Hotlink, a gente consegue fazer uma estratégia que é muito utilizada, a gente utiliza há bastante tempo, e ainda funciona, ainda performa muito bem, e isso acaba postergando o tempo de anúncios ativos dentro do Facebook, a gente acaba tendo uma melhor performance, porque a gente aumenta a taxa de entrada de leads dentro da nossa página de vendas, de prospect dentro da nossa página de vendas, e também aumenta o tempo que a campanha vai ser veiculada. Qual que é a sacada desse plugin? Com esse plugin, a gente consegue fazer uma espécie de direcionamento diferente para determinados dispositivos. O que seria isso? A gente consegue mostrar para o Facebook que aquele link na nossa campanha, se a pessoa acessar pelo desktop, ela vai receber um link X. Se ela acessar pelo mobile, ela vai acessar um link Y. E aí, que está a sacada, porque a gente consegue botar um link diferente dentro do desktop, e outro link para o mobile, que no mobile, no caso, que é onde ocorre 98% das vendas nossas, dependendo do produto, principalmente do Colastream. Então, a gente coloca o link de vendas no mobile e um link que a gente chama de safe page, que é um artigo, um blog ou algo do tipo, e a gente direciona para essa safe page para quando as pessoas acessarem pelo desktop. Matheus, a galera está perguntando o link do plugin. Fala que a gente já vai mandar. Assiste a aula primeiro. Fiquem tranquilos que a gente vai mandar o link do plugin aqui no Hangout, não se preocupe. Mas eu quero só que vocês entendam, teoricamente, por que a gente está utilizando, o que é essa estratégia que a gente está utilizando, que está ajudando muito a gente a melhorar a performance das nossas campanhas de anúncios, beleza? Então, é isso. Voltando, o hotlink, a gente consegue fazer esse duplo redirecionamento para desktop e para mobile. E aí, para desktop, a gente coloca uma safe page. E qual que é a sacada? Os analistas do Facebook, eles acessam, eles analisam o seu anúncio, todos os anúncios, eles são analisados por analistas do Facebook. A primeira análise é uma análise feita pelo robô do Facebook, é uma análise automática. mas depois de um tempo, um analista do Facebook faz uma análise manual do seu anúncio. Então, consequentemente, ele vai ver o seu anúncio, ele vai ver o link que está lá no seu anúncio e aí que está a sacada. Porque quando ele for ver, todo analista, ele mexe pelo desktop, ele vai acessar o seu anúncio, ele vai verificar o seu anúncio pelo desktop. Então, como ele acessa pelo desktop, consequentemente, ele vai acessar um link limpo, uma safe page limpa que não tem problema nenhum, beleza? Então, por isso, a gente consegue postergar um pouco mais o bloqueio das nossas campanhas. Então, resumindo, é isso. E essa é a estratégia, utilizando esse plugin, esse camuflador chamado Hotlink Plus. E eu já mostro agora. Pode mostrar a instalação dele. Anderson, pode... Espera, eu vou... Então, vamos lá, já está aqui. Já está aqui. Manda o link para eles agora. Não, depois a gente manda o link para vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, agora vamos para a prática. Eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática exatamente o que é essa estratégia, como que a gente faz, beleza? Só um minuto. Ainda está em site? Só um minuto. Não, não é. Pronto. Então, vamos lá. Vocês vão entrar, vocês vão adquirir esse domínio, ou esse plugin, e a gente vai deixar o link aqui para vocês. É o Hotlink Plus, beleza? E após você ter adquirido, após você ter comprado, você vai recebendo o seu e-mail o acesso. Por que é que eu vou... É melhor já colocar o link, eu já mostro os planos. Pode ser. Então, faz o seguinte. Mostra o plugin. A gente pediu para o desenvolvedor um desconto, né? Fala aí. Então, a gente... Porque eu quero mostrar para vocês a página do plugin, preços e tudo mais. A gente está entrando em contato com o dono do plugin, o criador do plugin, pedindo um desconto para a gente passar para todos os alunos, exclusivamente para os alunos da 7Play Academy. Então, após a gente ter um retorno desse... do cara que criou, que é o Anderson, a gente vai... Já teve. Já teve? Teve agora, o retorno. Ah, então... Cadê? O Anderson vai botar. Então, beleza. Então, a gente já conseguiu um desconto para vocês. Muito bom isso. Então, vocês já vão pegar o plugin já com desconto. E lembrando que o plugin não é nosso. E é só quem quer realmente, quem quer melhorar a performance nas campanhas, pode usar, pode utilizar, sem problema nenhum, que a gente já usa há muitos anos, já está validado, funciona. Então, você não vai jogar de fora a toa, beleza? E você vai poder utilizar isso para todas as suas campanhas e todos os produtos que você promove da 7Play Academy. Joga o link aí. Então, o link está... O Anderson está colocando o link lá no Hangout, beleza? Aí, é um foco. Eu vou abrir ele aqui. Cadê? Cadê? Onde que ele vai colocar? Ele vai botar. Já botou aí na sua tela. Aí, ó. O foco. 7Play Ninja. Show! Então, o link está aí, galera. 7Play.com.br .com.br Barra Ninja. Então, acessem aí esse link e já deixem anotado quando vocês precisarem. E o desconto só tem nesse link, hein? Então, tem que ser por esse link. E usando o cupom 7Play Ninja. Exatamente. Beleza? Então, o cupom é esse. Barra 7Play Ninja. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui agora os planos que a gente tem nessa ferramenta. Só para vocês já tirarem todas as dúvidas agora. Agora. Opa. Espera aí. Espera aí que eu estou abrindo aqui. Só um minuto. Então, Arte. Pronto. Estamos fazendo pergunta aqui no Instagram. Então, a gente já testou vários plugins, tá? Esse plugin funcionou bem, bralhante. Esse aqui, ó. Está respondendo aqui? Opa. Não, eu já estou mostrando. Então, vamos lá, galera. Entra aí. Esse é o plugin. É o Hotlink Plus. Beleza? Então, aqui vocês têm todas as informações que esse plugin tem. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Então, esses são os planos. Você vai adquirir uma licença. Uma licença já é suficiente para você. E lembrando que você vai usar... Você vai vir aqui. Por exemplo, vai adquirir uma licença e você vai colocar o cupom aqui. Possui cupom de desconto? Aqui você vai pegar e vai colocar o cupom 7Play Ninja. Então, de R$197, você vai ter um desconto aí para R$177. E uma licença, lembrando, você consegue utilizar para vários domínios. Porque o domínio queimou, você pode utilizar outro. Então, não tem problema. Então, uma licença, dependendo da sua estrutura, já vai funcionar. Beleza? Então, você adquiriu esse plugin. Você vai receber os dados de acesso no seu e-mail. Beleza? E com os dados de acesso, você vai acessar esse link aqui. Que é um acesso dentro do WordPress. Beleza? E a primeira coisa que você vai fazer é mudar a senha. Porque ele manda uma senha automática. Então, você vai trocar essa senha. Então, você vai trocar a senha aqui. E isso é só para acessar. Então, acessou o WordPress, você vai clicar aqui agora em Personal Options. Vai clicar aqui em Ferramentas Ninjas. E aqui, que é a área de membros desse produto. Beleza? Então, aqui tem todas as dicas. Como que ativa, como que instala. Então, a licença, o código e mais. Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente como que faz. E vou instalar dentro de um domínio. Vou simular exatamente o que vocês precisam para fazer isso. Beleza? Então, vamos vir aqui em download. Você vai... A primeira etapa é baixar o plugin. E eu vou perceber. Então, se o seu domínio conta alguma coisa. Barra TV. Ah, tá. Tá, tá. Tá, então... Você vai vir aqui e vai baixar o plugin. Hotlink Plus. Então, vamos lá. Está todo mundo comigo. Fechou. Então, baixei o plugin. Esperar. Eu vou esperar terminar o download. Então, pronto. Acabei de baixar. Eu só vou... Só vou comprimir aqui o arquivo. Então, após ser baixado, o próximo passo que a gente vai fazer é vir aqui em licenças. E agora o que você vai ter que ativar é a sua licença, de acordo com o domínio que você vai utilizar. Beleza? Então, vamos lá. Você vai colocar aqui. Está vendo? Aqui está todas as licenças. No caso, você vai ter só uma. Vai aparecer só uma aqui. Então, não fique assustado. Porque na minha tela eu tenho mais de uma licença. Beleza? E aqui você vai colocar o seu domínio. O domínio que você comprou. Seguiu a estrutura que o Anderson ensina para vocês. Beleza? Então, eu vou colocar aqui exatamente o domínio que eu estou utilizando. Que eu peguei aqui para simular para vocês. Que é esse domínio aqui. Parceiros.colastrina.com.br Então, eu vou colocar aqui. Eu vou... Vou até mostrar aqui. Primeira coisa. O domínio você não pode colocar a barra. Está vendo que tem uma barra aqui? Então, eu vou deletar essa barra. E não precisa botar o http dois pontos barra a barra. Então, você vai colocar o domínio assim. Parceiro. Por exemplo, no meu caso é parceiro.colastrina.com.br Sem barra, sem http, sem nada. E aí, você vai colocar aqui. Modificar domínio e licença. Então, pronto. Eu cliquei. Apareceu aqui. Domínio atualizado com sucesso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Já está aqui. Parceirocolastrina.com.br Então, esse é o código para mim ativar esse domínio. Então, pronto. Já fiz todas as etapas necessárias dentro aqui da área de membros do plugin. Agora, eu vou lá para o WordPress do meu domínio. Do domínio que vocês vão utilizar aí dentro da estrutura de vocês. E o primeiro passo é vocês vão vir aqui em plugins. Na coluna da esquerda, lateral. Vão clicar em adicionar novo plugin. E agora, a gente vai para a parte de instalação desse plugin. Beleza? Vou clicar aqui em... Primeira coisa, eu tenho que comprimir o arquivo. Vou comprimir. Vou só esperar. Porque o arquivo tem que ser zipado. Não dá para jogar a pasta. Então, está comprimindo aqui. Coisa rápida. Então, é bem rápido. Não tem segredo nenhum. O André Ribeiro perguntou aqui no Instagram se esse plugin é obrigatório para quem está iniciando. Como eu falei, não é obrigatório. Você pode subir com a mesma estrutura. A estrutura mais barata possível. Que é a que a gente ensina no módulo 7. O Anderson ensina. Jogando direto para a sua pré-pre-cell. E esse pré-pre-cell, você pode criar na forma da estrutura que está seguindo lá. Só que, como eu falei, utilizando esse plugin, a gente está conseguindo rodar as nossas campanhas por mais tempo. Beleza? Além de estar rodando por mais tempo, a gente não está tendo problema de anúncio reprovado logo de cara. E a gente quebra a fricção, diminui a fricção, porque a gente joga o nosso anúncio direto para o diretorial. Então, pronto. Já zipei, já comprimi o arquivo. Agora eu vou clicar aqui. WCO Ninja. Vou instalar esse plugin. E aí, eu vou clicar aqui. Só esperar instalar o plugin. Está carregando aqui em cima, então tem que aguardar um tempo. Beleza? Não dá para dar pausa. É, não dá para dar pausa aqui, porque é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então, pronto. O plugin já foi instalado. E agora eu vou clicar aqui em ativar plugin. Então, pronto. O plugin é ativado. Já apareceu aqui. Já está aqui na coluna da esquerda, o Hotlink Plus. Agora eu vou clicar aqui nele só para vocês verem. Então, agora a primeira etapa, a primeira coisa que a gente vai fazer, após ser clicado aqui em Hotlink Plus, é vir aqui em ativação. Então, vamos aqui. É bem rápido. A gente vai pegar... Para a gente ativar, a gente precisa pegar o serial, aquele código que eu acabei de ativar dentro da área de membros que eu ativei no meu domínio. Então, esse domínio meu está ativado. Beleza? Eu vou copiar, então, esse código. Está dando para ver o vídeo? Tá, tá. Então, eu vou colar esse código aqui e vou clicar aqui em ativar. Então, pronto. O código foi aceito. Então, lembrando que para você conseguir, você tem que vir aqui, colocar o domínio, clicar e modificar o domínio de licença, pegar esse código e jogar esse código aqui para dentro. Por isso que foi aceito. Caso você tenha problema, é só voltar aqui e fazer esse passo, esse passo a passo que eu acabei de te mostrar. Beleza? Então, agora eu vou mostrar exatamente... Então, após ter instalado o plugin, eu vou mostrar exatamente como utilizar esse plugin, é coisa rápida, não tem segredo nenhum. Essa primeira etapa aqui, projeto, categoria, você deixa em geral. Aqui, o nome do link é apenas um nome por organização sua, então eu vou colocar aqui com campanha colastrina. sevenplayacademy.com.br, você coloca o nome que você quiser aqui, é só uma organização. E aqui, essa letra, essa palavra que você vai preencher é exatamente com o que vai aparecer depois da barra do seu domínio. Então, aqui o que eu estou fazendo, eu estou criando um link através desse camuflador. Então, eu estou criando um novo link dentro do meu domínio. Então, o meu domínio vai ser parceiro.colastrina.com.br, que é o domínio que está aqui, barra o quê? Aqui, aqui eu vou colocar ninja, estratégia ninja, só para vocês ficarem já situados. Então, isso que vai aparecer no meu domínio. E aqui, agora a gente passa para essa segunda configuração, que é o quê? Que é esse tipo do link. O tipo do link, eu vou colocar, tem algumas formas, algumas funções aqui, de redirecionador, metafresh, metarefresh, camuflador, redirecionador javascript e redirecionador php. Qual que a gente utiliza aqui? A gente utiliza o redirecionador php, principalmente para a gente que trabalha com estrutura própria. Então, sempre utilize essa opção aqui, redirecionador php. Beleza? Então, essa opção a gente já deixa selecionada aqui. E agora, o que está aquela sacada que eu falei? Que lembra que eu falei que a gente consegue jogar uma URL para desktop e outra URL para mobile. Então, essa é a estratégia que a gente utilizava desde 2017. E ainda dá muito certo. A gente passa, teve uma época que o Facebook, a gente teve alguns problemas, a gente parou de utilizar esse plugin, só que agora a gente está utilizando já faz bastante tempo, está funcionando muito bem. Está dando duplo áudio no meu Instagram. Galera, quem está no Instagram, entra no site do aula.7play.com.br. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar a URL A e aqui eu vou colocar a URL B. Então, em URL A, eu vou colocar a URL que eu vou direcionar para o desktop, que no caso vai ser uma URL, uma safe page, um blog. O que a gente faz aqui? Eu pego um blog, por exemplo, saúde da pele, colagem. Eu vou pegar qualquer blog aqui no Google. É exatamente isso que vocês vão fazer. Só que tem alguns critérios. É mais interessante você pegar um blog que não tenha muita propaganda, muito anúncio em volta. Esse aqui tem anúncio, essas coisas, então é bom evitar. Então, eu sempre pego aqui lá para a página 4 do Google. Eu coloco, lembrando que essa safe page, que esse blog que você vai pegar só para meio que driblar o analista do Facebook, tem que ser algo direcionado ao seu nicho. Por exemplo, o colastrine. Então, eu vou pegar algo relacionado à saúde da pele e colagem. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver algum domínio qualquer. Vamos lá. Página 3. Vou voltar na página 3. Vamos nesse aqui. Nutri. Então, esse aqui é um blog bem simples. Achei legal esse blog. Não tem muito segredo. Mas aqui, no caso, direciona para uma loja virtual. Então, fica de olho nisso. Não pegue esses sites que direcionam para outros sites. Mas, vamos ver aqui o que a gente vai achar algum. Sempre demora um pouco, mas depois que você achar um, você pode ficar utilizando ele. Vamos abrir esse outro. Então, pronto. Achei. É um blog relacionado a colágeno. Então, é um nicho, é exatamente o mesmo nicho. E aqui, o URL de afiliado A, eu vou jogar para esse domínio. Então, é um domínio qualquer, um blog qualquer. É uma safe page. É um link apenas para mostrar para o Facebook. Quando alguém abrir pelo desktop, que é uma página limpa, que não tem nada, nenhuma oferta de nenhum produto, nenhuma coisa do tipo. E aqui embaixo, na URL de afiliado B, a gente vai colocar a nossa página do advertorial. A página que você criou na sua estrutura, você vai jogar aqui dentro. Então, por exemplo, o meu domínio é esse aqui, parceiro.colastrino.com.br e o meu advertorial, que já está todo configurado, seguindo exatamente o que o Anderson ensina no módulo 7, com o pixel instalado, tudo ok, com o link de checkout trocado. Eu vou vir aqui e a página do advertorial é essa aqui. Parceiro.colastrino.com.br barra ADV. Então, essa é a minha página, esse é o meu link de afiliado. Esse é o link do meu advertorial. Beleza? Então, eu vou, só essas duas configurações aqui. Agora a gente vai para a próxima etapa aqui embaixo. Ativar a redirection no botão voltar, você deixa a opção não. Pode deixar sim, mas eu não deixo. Eu acho melhor. E aqui embaixo, logo em seguida, o que você vai fazer? Você vai colocar exatamente aquilo que eu falei. Qual URL que a gente quer abrir no mobile? Quando a pessoa acessar esse link aqui, parceiro.colastrino.com.br barra Estratégia Ninja, eu quero que, se a pessoa estiver no celular, ela abra a URL B. Então, porque essa é a minha URL de afiliado. E se a pessoa estiver no desktop, consequentemente, ela vai aparecer a URL A para ela. Beleza? Então, é só isso que a gente configura, nada mais. E a gente vai vir aqui, clicar em adicionar. Então, pronto, já está configurado. Eu vou abrir aqui esse link só para vocês verem como, realmente, como eu estou no desktop, ele vai abrir. Exatamente, o blog que eu coloquei. Mas, se eu abrir no celular, no mobile, vai abrir a minha URL de afiliado. Beleza? Então, essa é a estratégia. Vocês podem verificar depois. Camuflagem. Essa camuflagem, o Hotlink Plus. É um camuflador de link. E aí, você direciona. Você camufla o link, seu link de afiliado, seu link da sua estrutura própria. E você utiliza esse camuflamento inteligente para rodar campanha de anúncio no Facebook. Então, após ter feito isso, você vai pegar esse link. E esse link aqui, exatamente esse link, é o que você vai utilizar dentro do seu anúncio, lá dentro do Facebook. Então, você pega esse link, coloca lá e corre para o abraço, que vai ser só sucesso. Beleza? Então, essa é a estratégia que mais está funcionando, que está performando melhor atualmente no mercado de produtos físicos, de todos os produtos. Independente do produto, a gente sempre utiliza esse plugin. É algo muito bom. Vocês podem estar utilizando, mas lembrando que não é obrigatório. Não é algo obrigatório para conseguir rodar campanha, mas ajuda bastante. Está melhorando bastante a performance das nossas campanhas. Beleza? Agora, eu vou mostrar aqui dentro da Academy. Então, agora eu vou mostrar dentro da Academy o material atualizado do Colastrina que a gente acabou de disponibilizar para vocês. Criativos validados. Cara, só esse conteúdo aqui. Tem muita gente cobrando muito caro para passar isso. Só essa estratégia que eu acabei de mostrar para vocês. Tem gente que cobra R$ 2.000 em curso para mostrar exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês.